Voltamos a falar sobre o acidente na BR-367 em Berilo, onde um motorista morreu ao despecar com o caminhão baú. É do que eles chamam de ponte, né? Sobre o rio Araçóaí. A prefeita de Berilo, Elana do sindicato, do PSDB, ela esteve no local e falou sobre as providências que serão tomadas nos próximos dias. Quero agradecer a retaguarda aí. Obrigado aí, viu produção? Obrigado, Júnior. Vamos ouvir a prefeita falando aqui. Este é o momento de buscar a solução definitiva para este problema. Não dá mais para soluções paliativas. Berilo merece uma ponte de concreto digna. Já fizemos contato com o DENIT e com os nossos deputados. Na próxima semana estaremos em Belo Horizonte buscando solução. Ó prefeita, parabéns. Aproveita, a senhora vai estar em Belo Horizonte. Pega aí, acho que foi sexta ou quinta que eu falei disso aqui. Recorta aí na rede social, hein prefeito? Meus comentários do balanço geral montam tipo um dossiê. Coloca tudo lá no pendrive, entrega, assiste aí o que o menino falou lá na televisão. É porque eu estou com vocês nessa aí. Enquanto eu comentava sobre a situação fiasco desse que estão chamando de ponte, fiquei lembrando aqui, né? Eu falava só dos carros que tinham que esperar. E o pedestre? E o motociclista? Já pensou, Bebiano? O Bebiano está aí ainda? Já pensou? O motociclista desequilibra em cima do trem. Eles estão falando que isso aí é ponte, Bebiano. Não, o pedestre passando aí, imagina. Olha lá o ciclista, ó. Não, eu estou com vocês nessa aí, viu prefeita? É, vocês é, ela é autoridade, tem que falar diferente. Estou com a senhora aí, prefeita, desculpa. Estou com a vossa excelência aí. É, pode usar meus comentários lá, mostra lá. Aí, o que o Nicolmes lá da TV Leste falou aí, ó, sobre isso aí. E pode mostrar para os deputados também. Porque eu gosto de política, eu sou bem atuante. Mas eu gostei de cobrar também. É. Olha lá o caminhão, vem o caminhão. E se estiver vindo o caminhão, como é que você passa, Bebiano? A pé? Bebiano, então, misericórdia. Olha lá, olha. Ah, isso é um desrespeito, ó. Só um desrespeito. Mas o Fantônia está de olho lá. O Fantônia e o Vitor Cuir. Esses são nossos olhos lá na região, lá, né? Nós estamos com vocês aí de Berilo e com toda a região, viu? Vai ser mais uma causa que nós vamos bater em cima aqui na TV Leste, aqui, ó. Até tem uma troca lá. Coloca o concreto nisso aí, gente. E ampliar a ponte, né? Fazer uma ponte mais larga. Custa nada. Tem recurso.